Olá, eu sou Renato Mendonça e hoje eu tô aqui no estande da Arauco, na Expo Revestir, pra falar sobre a coleção Sinestesia, que é o grande lançamento da marca pra esse ano. Eu fiz um tour por aqui, conheci os 10 novos padrões e as duas novas texturas e eu tô encantado pelas cores, desenhos e também acabamentos. Além de combinarem muito bem entre si, possibilitam criar ambientes que despertam sensações. Eu adorei a proposta do estande, porque tá muito ligada com o significado da coleção, que é o cruzamento de sensações. As mesas e também as caixas aguçam os nossos sentidos e nos conectam com a natureza, que é a grande inspiração da marca. Você ficou curioso pra conhecer de perto a coleção Sinestesia e as experiências que a Arauco tá trazendo aqui pra revestir? Então não deixe de passar aqui no estande e acompanhe também pelas redes sociais. Até mais!